Fala galera, hoje mais um louvor pra vocês, espero que abençoe a sua vida. É isso aí, cinco pães e dois peixinhos, amém? Eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo, sua mãe lhe perguntou com medo, aonde é que você vai? E o menino estão, respondeu, o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse, isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé, o menino disse, cinco pães e dois peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem ele quer, menino, homem ou mulher. Sempre se sabe detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo, sua mãe lhe perguntou com medo, Aonde é que você vai? E o menino então respondeu, o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe diz, isso é impossível, o que tem aqui nesse cestinho? E com muita fé, o menino disse, cinco pães e dois peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem ele quer, menino, homem ou mulher. É isso aí, é assim que Deus faz, ele usa menino, homem ou mulher. Não importa quem você seja, o que importa é quem você é na presença de Deus, amém? Valeu, um abraço.